Tayhane tinha 13 anos quando viveu um dos momentos mais difíceis de sua vida. Tinha um cara na sala da frente com arma dando tiro em todo mundo. E aí foi quando começou o desespero. Corre, 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 corre. Todo mundo começou a correr. Eu não conseguia correr, eu fiquei travada. Eu tentava, mas não conseguia. Ela é uma das sobreviventes da tragédia de Realengo. Mesmo após tantos anos do massacre à escola que matou 12 pessoas no dia 7 de abril de 2011, as lembranças são muito fortes. Ela conta os detalhes de quando o atirador entrou na sala dela. E ele já entrou dando o primeiro tiro, que pegou na cabeça desse meu amigo. E aí foi quando eu comecei a me fingir de morta. Eu fechei os olhos, eu já estava com o sangue dele. E eu ficava, o que eu vou fazer? E logo após ele deu outro tiro que foi para pegar na minha cabeça e eu defendi com o braço, que pegou aqui. E ele foi para o outro lado da sala, onde ele começou a dar tiro embaixo da mesa da professora, onde estava um monte de menina. E a maioria dali, eu acho que uma só sobreviveu. E ele botou a arma na minha cabeça e disparou os tiros. Mais três tiros. E eu só fechei os olhos e falei, meu Deus, não deixa eu morrer. E aí, pegou dois na barriga e um na cintura. Que foi onde eu perdi o movimento das pernas na hora. Um amigo conseguiu fugir e chamar a polícia. O atirador foi baleado e depois se matou. Tayane passou quase três meses no hospital e enfrentou uma depressão. Mas deu a volta por cima e no ano seguinte voltou a estudar na mesma escola e terminou o ensino fundamental. Fui melhorando até a cabeça. Eu pensei, bom, se foi ele que começou, é ali que tem que terminar. Então eu resolvi voltar e tentei fazer com que alguns amigos que também estavam naquele dia voltassem junto comigo. E alguns voltaram. A gente chorava. E chorava todo mundo junto. Hoje eu acho que já foi superado o medo. É uma coisa mais da saudade. Infelizmente, os casos de violência nas escolas aumentaram muito após a pandemia. Segundo dados da Secretaria da Educação de São Paulo, nos dois primeiros meses de aula deste ano, foram registrados 4.021 casos de agressões físicas nas unidades estaduais. 48,5% a mais que no mesmo período de 2019, último ano em que os alunos frequentaram as aulas presenciais todos os dias. Em média, são 108 ocorrências apenas de agressão física a cada dia letivo nas quase 5 mil escolas da rede do ensino paulista. Os dados são do Placom, sistema em que são registradas as ocorrências escolares. Para quem trabalha diariamente com educação, o problema tem se agravado. O caso da violência que vem se aumentando cada vez mais nas escolas traz para nós a necessidade de olharmos para a circunstância. Ao invés de buscarmos a solução se está nas redes sociais, se está em casa, se está na escola, precisamos entender a adversidade que nós enfrentamos. O que eu paro para observar é que a maioria das pessoas percebe que o mundo voltou ao normal, mas o mundo não voltou ao normal. Quando nós começarmos a entender que não são somente as crianças que estão mais agressivas, que nós, enquanto seres humanos, também estamos mais vulneráveis, começaremos a buscar a solução. Entender que a solução está em tomar a consciência do desafio é a grande necessidade que nós temos visto. Seria possível combater essa situação? O primeiro passo para combater esse problema é trazer o diálogo. O pai precisa trazer atenção para esse filho que está mais agressivo. A escola precisa trazer uma consciência maior. Para você que está assistindo, eu te perguntaria, quem você se tornou? A criança também tem vivido isso. A criança não estava pronta para viver o isolamento social. A criança não estava pronta para viver somente as aulas online, o distanciamento que teve nos professores. Então, quando passarmos a nos acolher mais e pensarmos que as crianças também precisam ser acolhidas, o acolhimento e o diálogo são as únicas formas que nós teremos para resolvermos essa circunstância.